Hahahaha Uma promoçãozinha bem honesta, champ! Opa! Fala meu, bom dia, tudo bom meu amigo? Bem, graças a Deus, tudo bom. A mulher tá fazendo aniversário, tô querendo falar sozinha pra ela, rapaz? O que você tem de bom aí? Sua padrô faz aniversário hoje? Aniversário hoje, rapaz. Como é que ela chama? Célia Regina. Célia Regina? Parabéns pra dona Célia lá, hein? Um vazinho bonita que você tem pra mim aí. Quer fazer uma média, né, Gabriel? Por que, tá? Tá pisando na bola pra fazer isso? Não tô dando ponto ainda, mas é o seguinte. Um dia especial, né? Um dia especial. Um dia especial. É hoje que o couro come, hein, meu? Peraí, nós estamos com uma super promoção até bacana pra hoje também. Ah, é? Só se você não viu a plaquinha aqui, né? Você comprando uma dúzia de rosas, você ganha um vaso de presente. Já pensou em chegar com a rosa e com o vaso em casa? Beleza, beleza. É? Você quer entrar nessa promoção? Quero ver, quero ver umas rosas legais pra mim. É 12 reais a rosa, tá? Tudo bem? Tá bom? Você prefere da vermelha, da clarinha? Pode ser vermelha mesmo, pode ser vermelha. Pode ser o seguinte, eu vou buscar o vaso que tá aqui do lado no depósito. Vai escolher o que você quer, eu já trago o vaso aí, tá bom? E parabéns pra patroa lá, hein? Ai, 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 troço pesado, meu. Prontinho, meu amigo. Aqui tá o vaso da esposa, da dona Célia Regina. Tá aí o vaso aí. Você tá louco, meu? Por quê? Você tá pegando com a minha cara, rapaz? Como assim? Você falou o vaso de planta, rapaz, vaso de flor. Que que é isso aí? Não, mas isso aí você é planta que você quiser aí, ué. Você ia fazer o quê? Você vai... Oh, 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 calma, calma. Você tá pensando no quê, rapaz? Oh, calma aí. Que que é isso aí? O que que é isso aí? Não, o que que é isso aí? Pera aí, meu. Que que é isso aí, rapaz? É vaso de fazer cocô, 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 cocô. Tem as caras aí dentro, seu filhão. Não, 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 não. Você tá pensando no quê, rapaz? Ó, ó. Vem cá, vem cá, seus safados, quem tá pensando no quê? Hoje é aniversário da tua mulher, calma. Tem as caras lá dentro, rapaz, vem cá. Não, calma calma, calma, não faz isso não. Calma, calma. Calma, vai, calma, calma. Vem cá, calma aí. Um vaso com a sua cara então eu vou trazer Tá bom? É um presente de filho pra mãe Então é um vaso com a sua cara Pra você dar pra mamãe de presente Como é que chama a mamãe? Dona Raimunda, dá um abraço pra ela Fica olhando o que você quiser mais aí Que eu vou buscar o vaso A rosa é essa daqui, tá? Vermelhinha, tem a clarinha aí Isso aqui já tá aberto Espera que eu vou trazer o vaso Prontinho meu amigo Aqui tá o vaso O que que é isso aí? Agora você imagina a tua mãe aí Minha mãe o que? Minha mãe fazendo o que? Se ficar com relação, levar safo e não paga mais nada Você quer que minha mãe senta aqui? Você que pediu Calma aí rapaz, calma aí Você que pediu o vaso pra tua mãe Não fui eu rapaz Agora minha mãe vai sentar nisso aqui? Eu não vou sentar Você que comprou rapaz Olha, olha O que o que o que? O que o que o que rapaz Você não vai levar nada não Você chama a polícia aí Olha Olha Sai fora seu trouxa Vai A mamãe? É Como é que chama a mamãe? Marinalva Marinalva? É Que legal Meu amigo, nós estamos com uma promoção aqui essa semana Compre uma dúzia de rosas e ganhe um vaso Aí você dá as flores e o vaso pra mamãe Cole à vontade, eu vou pegar o vaso lá, tá bom? Prontinho Ô grande, aqui ó Ó Aqui ó O que tá? O vaso da mamãe aqui O vaso da mamãe tá ali O que foi? O que foi? Pô, chegando lá a vontade com você Você tá tirando agora, irmão? Tirando por quê, meu irmão? Você falou que era um vaso de fã, meu Não, não Olha, olha Ô truta Aí você já tá levando pro outro lado da conversa, meu Mano Você quer o que? Aqui não é depósito não Mas o que é aquilo aí? É um privado, irmão É privada? Não, privada não É um vaso sanitário É privado Entendeu o que eu quis dizer, irmão? Não, não Privada fica muito privado É vaso Não, não A promoção tá leve um vaso Mas não falei que era vaso de flor pra você Mano, agora você vai, ó Vai f*** Chega lá em casa com um bagulho desse pra minha mãe Chega lá, mamãe Um vaso de presente Ó, ó Calma aí, calma aí Mamãe é um c*** Ó, calma aí Tá pensando que a minha mãe é c*** Eu sou filho de uma p*** Não tô falando Não falei isso De momento nenhum De momento nenhum, c*** Chega com um bagulho desse lá em casa Põe tá o quê? Mas não é bonitinho, viz? Bonitinho, c*** Você põe assim Eu gostei, eu gostei Eu gostei Eu gostei Calma aí, pô Calma aí, pô Calma, porra, meu Fala o vaso lá agora Pô, c*** Tá pra sua mãe toda quebrada Tá bom, tá Leva o que você quiser Pode levar o que você quiser Leva a flor Leva o que você quiser, então Eu vou te dar um tapa na sua orelha Tá bom, tá legal, tá? Tá? Tá bom o quê? Ah, é bundão, viu? Não, não, bundão Não, como é que eu vou Não, como é que eu vou pôr o bundão ali agora? O cara quebrou, não tem mais jeito Ô, ô, calma aí, ó O que que é, rapaz? Tô botar aqui, tru Tô botar o último um do cê, mano O quê? O quê? Não, tá certo Tá certo você Tem que dar, meu O cara folgado tem que apanhar Não, não, tá bom? O que, o que, o que, o que? Se inscreva no canal